É o replay de volta ao vivo aqui na tela da TV Jornal para falar com o Diego Pérez na cola da seleção no Rio de Janeiro. Vamos lá, Diego! Márcio Júnior, nós estamos de volta à Escola de Educação Física do Exército aqui no Rio de Janeiro, local do primeiro treino da seleção brasileira na batalha pelo título da Copa das Confederações. E a gente confere agora como foi esse primeiro treino. Soldados apostos, prontos. Calma aí, nenhuma batalha por aqui, viu? Eles é que dão as boas-vindas ao Centro de Educação Física do Exército no Rio de Janeiro. A batalha vai começar mesmo para eles ali, no gramado, todos de olho na titularidade para a Copa das Confederações. E uma das armas pode ser o preparo físico. No Brasil desenvolve o melhor trabalho de preparação física, medicina esportiva do mundo. Todos que estão no Brasil, eu tenho a plena confiança de estarem muito bem fisicamente. Vamos buscar no dia a dia equilibrar para que o Felipe tenha, o Felipe, o Parreira e o Mortada tenham a condição tática de armar a nossa seleção. Uma outra batalha, só que fora de campo, é que tem chamado a atenção entre CBF e Baia de Munique. O motivo? A liberação de Dante e Luiz Gustavo. A gente não pode abrir mão da presença do Dante e do Luiz Gustavo. Todas as medidas foram tomadas, nós tivemos que recorrer à FIFA e a FIFA deu seu parecer final. Os jogadores são, sim, obrigados a comparecer na data limite, ou seja, dia 1º. E aí, será que tem solução? A solução viável é a apresentação dos jogadores. Não existe outra solução. Solução mesmo a comissão técnica encontrou para a apresentação do Neymar ao Barcelona. A viagem dia 2 se apresenta lá em Barcelona, onde ele vai ter uma recepção. E nós não só concordamos, como autorizamos, porque achamos importante que o jogador se apresente, de todas as entrevistas que foram cabíveis, possíveis, porque aí termina o problema Neymar-Barcelona. Quando ele retornar à seleção, o foco vai ser só na seleção. Nada de problemas para a barra não ficar pesada por aqui. É hora da seleção começar a voar mais alto. Valeu, Marcel Júnior. Valeu para o pessoal ligado no replay. Amanhã a gente volta com mais novidades da seleção brasileira. Sabe por quê? Na TV Jornal, na cola da seleção. Muito bem, na cola da seleção brasileira. E aí, você lembra do Gustavo, artista plástico que faz arte usando caixinhas de fósforo? E não é que ele finalmente conseguiu um espaço para expor os materiais feitos por ele? É isso que a gente vai conferir agora na reportagem de Leonardo Vasconcelos. De uma sala apertada de um apartamento para o Salão Nobre do Palácio da Assembleia Legislativa. Mas que mudança, hein? A Arena foi trazida para cá esta semana para ficar em exposição. O título Memória do Futebol, contada na caixinha de fósforo, resume bem a proposta da Arena, feita a partir de materiais recicláveis. Para o criador, expor a grande obra aqui é um sonho. Fico muito feliz, lisonjeado. Eu só tenho a agradecer, eu apoio e... Para mim, é um momento mágico que eu estou vivendo, né? Como diz isso, fazendo do nada um sonho, né? Nós já havíamos mostrado o trabalho de Gustavo outras vezes. Em todas, mostrou o resultado da combinação da criatividade com a paixão pelo futebol. Na última visita, ele apresentou a Arena já pronta. Fizemos até um jogo de inauguração. Nada pude fazer no primeiro gol da Arena. Que gol! Devidamente inaugurada, ela foi a grande atração da visita de um grupo de crianças do COC. Eu achei bem legal, bem interessante o trabalho dele. Não contente em apenas expor, Gustavo resolveu ensinar o seu trabalho. Por meio de oficina, ele está repassando a arte para crianças. Com caixinhas de fósforo, cola e tecido, ele mostrou como fazer goleiros de futebol de botão. A garotada acompanhou tudo atentamente para ensinar depois. A possibilidade de transmitir o conhecimento para os pequenos fez Gustavo voltar a se sentir como criança e se emocionar. Eu fico muito... feliz. Muito artista vai nascer por aí, né? Vai. Oh, rapaz. Sem palavras. Valeu. Olha, e o novo reforço do Santa Júnior, Xuxa. Já se apresentou no tricolor do Arruda. Confira aqui. Graças a Deus, estou muito feliz de ter vindo para o Santa Cruz. Um time que sempre torci, sempre tive um carinho enorme. Agora é ajudar muito o Santa Cruz nessa caminhada aí rumo à Série B. Valeu, Xuxa. Obrigado pela audiência. O replay fica por aqui. Até amanhã. Tudo que é bom merece replay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.